O piranha, tira o olho do meu bosta De edição, de edição meu, tá? A turma solta com careca Se prepara É só uma entrada, mas eu não fiz pra ficar É só uma entrada pra dizer que eu acertar Se prepara Quem sou eu? Sou o bravo que passou, relaxa, correu Melhor nunca vai achar e o foda é eu Tá apaixonada num pedaço meu Se prepara Eu vou te matar Se prepara Eu vou te matar Se prepara Toda praça O Pedrinho cresceu e não tem que me segurar Hoje nós bota um pouco, ela não perde pra parar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar Se prepara Que eu vou te matar Se prepara Toda praça Copiar O Pedrinho vai botar O Pedrinho vai botar O Pedrinho vai botar A judgment O Pedrinho vai botar Hoje é a viadinha chorrada Hoje dessa para que faz de mentir Pedrinho vai botar Tu passando mal Dota batia que é meu prazer Só de jeito de gente então tá fota A de lata tão preparada Forrós em nada, sério de sorte Deslaga da centenho O chão está com no mambulho Chupa sua cabecinha gitá a Waaaaaaaaaaaaaaaaaaa Queva pra pani de patate A causa da79 BINCA contents BINCAалinta BINCA del河 BINCA BINCA sobe îts showot Emani Esse poder É sensacional É sensacional Toda ano dentro do Mii Ampe Lock Sei que ninguém faz igual Pega visão, pega visão Pega visão, pega visão Pega visão, pega visão Mandar, é o dinheiro que tá mandando Mandar, é o dinheiro que tá mandando Mandar, pra gente sempre dinheiro Ué, atenção Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Pode se joga, pode se joga É o de que eu que tá mandando, manda, é o de que eu que tá mandando, manda Pode se joga, pode se joga Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Pode se joga, pode se joga, pode se joga Pode se joga, pode se joga, pode se joga Pode se joga, pode se joga Pode se joga Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Pode se joga, pode se joga Pode se joga, pode se joga Não pode se joga, pode se joga Se joga Se joga Randzub4 pra p Jogar, joar, choca médio Jogar, chätó com a pichão Pichão,ції back Chega pra pesquisologia Oích, quê, quê, quê Pau te montou O dash O bagulho é liberado Meu copo vai pra loucarte em café Oibas a casa pra ver O que vai acontecer Eu vou te dar o juro E tu vai tomar porra de você Eu vou te dar o juro E tu vai tomar porra de você E tu vai tomar porra de você